Olá! Bem na hora. Dê-lhe que soluções comerciais internacionais em que posso ajudar? Eu estou pronto. Que ótimo, Joaninha. Joaninha? Seu novo nome operacional. Ah, sabe o que você está querendo? Joaninhas supostamente dão sorte, não é? Você não é azarado. É mesmo? Meu azar é épico. Mesmo quando eu não estou tentando matar ninguém, alguém morre. Lembra do concierge suicida? Você levou ele para o hospital. Aguenta aí, amigão! E ele não morreu. Tá bom, o casamento. Tequila? Joanas Gogo. É hora de mudar. Você queria uma missão de retorno simples, mas simples impossível. A gente tem que achar quem pegou a pasta. Isso está muito fácil. Merda! O que foi? Lembra daqueles dois malucos na missão da Bolívia? Os gêmeos? É, eu não sei se eles são gêmeos. Desce do trem. Você me esfaqueou? Eu vou atrás de você até morrer. O quê? Perdi minha parada. Tem mais uma coisa acontecendo aqui. Oi? Não se lembra de mim? Você parece com todos os mendigos brancos que eu já vi. Sério que não lembra de mim? Tá, vai te catar, minha senhora. Desculpe, desculpe. Eu estou me esforçando. Desce na próxima parada. Falando assim parece fácil. Uma picadinha e sabe o que acontece? Sei. O sangue não circula ao destruir um das veias. Eu disse que sei. Que merda. Você vai querer ouvir a história toda. O que nós espera em que outro? O Morte Branca. Um exército de assassinos. Estamos com esse líder psicótico e desalmado com a maior organização criminosa do planeta. Bem no meio dos nossos... Eu acho que o Morte Branca não vai deixar ninguém sair desse trem. A gente precisa de um plano. Eu vou machucar pessoas. O que foi isso no seu rosto? Será que teve alguma lesão na cabeça? Talvez. Eu tenho que sair desse trem. Que é? Foi bom, amigão. Me dá. Frau... Tchau, tchau. Tchau, tchau.